Marquinhos Carioca, você teve uma certa experiência no jogo passado contra o Santa Cruz. Como é que vem sendo essa adaptação na pré-temporada que terminou, foi a 7ª pré-temporada do ABC? Então, primeiramente, boa tarde. Nossa pré-temporada foi excelente, terminou agora, né? E nós temos excelentes profissionais que cuidam da gente, do nosso corpo, do nosso físico. E foi uma experiência enorme nesses tempos de pré-temporada, nos jogos. E sem dúvidas vivemos um ótimo período dentro do clube, que sem dúvidas evoluímos pra caramba. E com isso vamos chegar bem para a estéreo, com certeza. Marquinhos, como é que você está vendo também a disputa pela vaga? Tem o Alemão, tem o Renan também, você ali, três jogadores brigando pela posição. São dois jogadores muito bons, né? Muito bons. E, cara, é com humildade, trabalhar com humildade, ter no dia a dia. E o que o professor Fernando escolher pra jogar ali vai estar bem, vai estar bem fisicamente, vai estar bem tecnicamente, taticamente. De acordo com o que ele pediu pra gente ali, sem dúvidas. Marquinhos, você foi um dos que chegou após o início da pré-temporada. Fala um pouco das suas características. Você é aquele lateral que gosta sempre de estar no apoio ou é aquele cara que costuma ficar um pouco mais ali no defensivo? Então, particularmente, eu sou mais ofensivo, né? Ofensivo. Só que o professor Fernando já viu isso quando me viu. Quando me trouxe pra que ele já viu isso. Então, tá me cobrando bastante marcação. Claro, já marcava, né? Porque lateral tem que atacar e marcar. Só que ele tá bem no meu pé pra eu estar marcando ali. Está compondo ali as águas, linha de quatro atrás também, né? Evoluindo também na marcação, com certeza. Marquinhos, o que foi primordial pra você chegar para o ABC, um clube que tem um ano inteirinho todo pronto? O que marcou mais pra você chegar no ABC? O ABC é um time grande, né? O ABC é um time grande, torcida grande. Uma excelente comissão. Extracampo é excelente. E, cara, feliz demais por estar aqui. Feliz demais por estar nesse elenco de grandes craques. Uma comissão que eu nunca tinha vivido isso na minha vida. É a primeira vez de estar com grandes profissionais também e me orientando dentro e fora de campo. E, cara, é uma experiência ótima e as expectativas são as melhores possíveis. Vou dar o meu máximo aqui na ABC, vestir bem a camisa e vamos que vamos. É dia 10, já tem um jogo importante, né? Está bem próximo contra o Força e Luiz. E é sempre bom estrear dentro de casa. Pô, cara, dentro de casa com essa torcida. Eu não joguei aqui ainda com torcida, né? E pelas fotos, pelos vídeos, cara, é uma energia surreal. E estrear dentro de casa vai ser excelente, vai ser bom demais. A torcida é presente, apoiando a gente. O campo é bom. E não tenho outra palavra a não ser para dizer para o torcedor que nós vamos trazer a vitória, sem dúvidas. E logo após já tem o Clássico, né? Como é que se sentia essa oportunidade de jogar o primeiro Clássico? E alguém já comentou um pouco de como é que é o peso de jogar um Clássico? Bom, esse comentário é desde muito tempo, né? O ABC e a América são dois clubes que têm uma rivalidade enorme aqui na cidade. São dois clubes de torcida. E, claro, né? Vamos respeitar dentro de campo, dando a vida contra eles. Independente do clube que vamos jogar contra, a gente vai respeitar, entendeu? Enquanto a América vai ser a mesma coisa. E vamos fazer um ótimo trabalho também na segunda rodada contra eles. Marquinho, aí nesse começo da temporada, né? O ABC vai ter, além do estadual, também a Copa do Nordeste para jogar, né? Já no final de janeiro, começa a alternar as duas competições. O professor já falou para vocês, assim, até como forma de dar mais oportunidades ao elenco de forma geral, né? Até de utilizar uma equipe em uma competição e outra em outra. É, então, a gente está treinando bem específico a isso. O professor muda sempre as formações, muda sempre, entendeu? Dá atenção para todos por conta disso. São muitos jogos, dois campeonatos muito intensos. Muitas viagens. Então, todo mundo vai ter que estar preparado. Todo mundo, sem dúvida, vai ter sua oportunidade. E vai estar preparado, sim, para fazer bons jogos. Marquinho, você já tinha trabalhado com o Fernando Marquiori? Se não, conta um pouco da experiência que está sendo. Pô, não. Nunca tinha trabalhado com ele. Já trabalhei contra, né? Contra, já vi bastante o trabalho dele. Acompanhei há bastante tempo, porque o Fernando é um cara que tem nome no futebol e é muito bem visto. E, cara, trabalhar com ele é, sem dúvidas, uma das oportunidades boas na minha vida. Isso daí vai ficar para a minha história, na minha carreira. E sou muito grato a ele e toda a comissão por estar no meu pé, entendeu? Meu pé do lado bom, né? Que é buscando não só meus acertos, mas assim como meu erro e me corrigindo, né? Sempre nos treinamentos e tal. E, cara, com isso é só evolução, só evoluir. Não só eu, como todo o elenco. Até a próxima.